Hoje, eu e os meus queridos amigos, iremos fazer uma cirurgia no SCP-096. Isso mesmo, o famoso Shy Guy. Nós iremos entrar dentro dele, iremos ver o que aconteceu com ele. E lembrando, isso aqui é uma série de vídeos de cirurgia. Caso você ainda não viu os últimos vídeos, clica no card que está aqui em cima, que você vai ser direcionado para uma playlist de vídeos, ok? Isso é isso, se vocês quiserem ver se o SCP-096 vai ser fácil de salvar a vida dele, venha comigo! Beleza, Jackinho, já estamos aqui no nosso prédio de cirurgia. E no vídeo anterior, nós fizemos cirurgia na Circus Baby. E um alien, velho, foi muito doido. Caso você não viu, o card vai estar aparecendo na tela, só basta você clicar, ok? E também, se vocês forem novos aqui no canal, é para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito. E também, deixe o seu like, porque o seu like é muito importante para o YouTube perceber que vocês estão gostando do vídeo, ok? Então, cadê o Luan de novo, Jack? Ah, dessa vez eu não faço a menor ideia, cara. Eu pensei que ele ia vir aqui. Ah, eu sou o Luan. Você me odeia, Spide? Você me odeia? O quê? Espera. Por que que... Por que que você está aqui, Spide, no lugar do Luan? Ué, ele não podia vir, e aí eu acabei vindo no lugar dele. Mas, ó, eu posso ser um ótimo Luan, quer ver, ó? Quero ver se você vai errar para a Hulk, né? É mesmo, é mesmo. Ok, ok. Então, parece que o Space vai ser o nosso ajudante hoje. Mas, olha, Space, nós já fizemos várias cirurgias aqui no Minecraft, mano. Ó, nós fizemos aqui, ó, desde o palhaço, aqui o humano e tudo mais. Mas, oi Sem sincero, o Ciro vivia no Luan Não, e se eu te falar Que esse palhaço Ele parece mais com o Naru Ah, não, não, ele parece com o Naru mesmo E o cabelo e o olho Os olhinhos azuis Era o Naru completo, velho Não, Speed, eu vou até assistir O outro vídeo depois, junto com seus inscritos Pra ver o palhaço Naru Isso aí, isso aí Tem até playlist já Tá, mano, então beleza Olha, level 5 Herobrine, nós temos que tentar Deixa eu ver aqui Ok, nós precisamos preencher Aqui a linha de Redstone E assistir alguma coisa De vírus O Akira não tá aqui pra traduzir pra nós, Jack Ai, Akira Ah, tô certinho, então beleza Vamos começar a aventura, meu Deus Eita Por que a gente tá no corpo do Herobrine? Então Nós iríamos fazer Você é burro, por acaso Eu cheguei aqui agora, tá bom? Me respeita, por favor Porque eu não sabia o que era pra fazer Entendi Olha, eu tô com um certo medo De tentar sair daí Por causa que eu não vou conseguir voltar aqui pra cima Do corpo do Herobrine Porque eu percebi É mesmo, né? Ah, tem Oi, oi Speed, tem um baú de informações aqui, ó Vem cá Deixa eu ver Olha, level 5 Vamos ver aqui, ó Tá falando Certo Herobrine é seu paciente Ok E o seu próximo é o Wally Tudo faz Ok É só Ele é um cara carinhoso e tudo mais É pra nós pegarmos o pó de redstone E achar a cabeça de esqueleto quebrada E trocar por um redstone Somente isso É fácil Eu acho que eu tô pronto pra ser médico já Vai, vambora Eu tenho uma O quê? Eu tenho uma suspeita De que o vírus que ele tava falando Seria aqueles vírus que a gente enfrentou no último episódio Lembra? O Akira não tem nem espada É os vírus Meu Deus Mais alguma coisa Galera Ai, meu amigo Ai, vou morrer Toma cuidado Ah, ok, ok Então vamos fazer o seguinte Space, ó Antes de tudo Antes de fazer tudo isso Vem aqui Clica no botão vermelho aí, ó Você tem algum level de XP ou Space? É... Tenho Eu tenho level 0 Então você vai ter que passar pelo parco Mega, ultra, difícil Ok? É Se você errar 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 no último, hein Tô brincando Foi de propósito Foi de propósito Embaixo do Luan Eu juro, eu juro, Speed Eu juro Era só pra incorporar o Luan mesmo Ah, sim, sim Essa eu tinha entendido Essa eu entendi, hein Tava dizendo ali que espada de diamante precisa de level 9 Só que eu já tava de level 9 Só não entendi porque meu level 9 tava indo pra baixo Mas tudo bem O quê? Pé Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó Beleza Space vai pegando aí Enquanto eu e o Jackinho vamos olhar Olha O alien ali Foi muito difícil Agora, ó Peguei uma espada de diamante Eu tenho aqui uma espada de ferro pro Space, velho E também peguei um elmo Um elmo não Um peitoral antivírus Ok Meu Deus Peitoral antivírus Não sei porquê Ué, eu tenho minha espada Oi Eu acho que eu tô incorporando o Luan até muito bem Eu tô errando realmente o parkour, velho Você tá com quantos levels até agora? Quatro Meu Deus O que foi esse aqui? Você pegou a minha espada que eu cliquei e não apareceu pra mim, não Não, a única espada que eu peguei foi a minha que eu cliquei lá Eu tô com fome, Speed Você pegou uma espada aí, o Space Não, não tô com nada no inventário Eu tenho só uma espada de ferro Olha o Jack, pegou uma x-pia toda É que isso pode Pulando não Tô completando o parkour que tá difícil pro Space Ô, pior que é mesmo, hein O Space, tá complicado aí, meu colega? É só um pouquinho Só um pouquinho, relaxa É porque eu estou necessitando de comida Eu sou mais necessitado Ah Neuze, Neuze Olha, deixa eu comprar aqui comida pra você Vem cá, vem cá Ó Ê, comida Muito obrigado, Speed Mill Ih, rapaz Uhul, tô com três já, rapaz Ok Então, beleza Agora sim, pode ir lá fazendo seu parkour E eu e o Jackinho Vamos concluir a nossa cirurgia Ok, Jackinho? Eu já tô aqui no Harry Potter Ah, tô indo Mas eu vou ter que ir sem minha espada de diamante Porque eu fui roubado, velho Ah, então deixa Vai fazendo parkour aqui Que eu acho que é fácil fazer a cirurgia Não, já tô curtindo Já tô curtindo Ah, tá E colocar isso aqui Ih, eita Repare-se O antivírus tá vindo Meu Deus, Jack Nós somos o antivírus Eles são os vírus Ai, os vírus estão vindo São os Vírus É bactérias Vírus e bactéria Meu Deus É vírus bactériano Então Ok Ai, já acabou Ok Ai Ai, beleza A gente tem que achar a pressura e plate Aham Acha a pressura e plate Que tá escondida em algum lugar Aham Tá Achou? Não Ah, tá Vem se que você tinha achado aqui Ó Eu tinha achado Só tava te trolando Olha só esse cara Vamos lá, velho Você jura, Jack Ele perguntou Ok, Jack Ok, isso mesmo Até eu tô tendo que passar E olha que eu nem tava envolvido nesse negócio de Herobrine Você é cirurgião Você tem que vir com a gente Isso mesmo Não, eu sou só o Luan Você me odeia Eu nunca disse que você era um bom cirurgião É, isso foi Achei Isso é um ponto Achou Aqui, ó Foi o botão Ai, achou o botão Aperta nele Opa Eu também Level 5 Completo Com sucesso Agora sim Nós iremos para a próxima fase O que foi que você tá me batendo, seu Zé Ruela? Achei fácil Eu também achei fácil demais Então, vamos lá Oi, Speed Nossa Oi Olha esse Space Pega aí, Space Pra colocar Vou colocar Vou colocar Vamos pro lado 7 Vamos pro lado 7 aqui Ok, cérebro do Homer Vai tá vazio, quer ver? É, então Cérebro do Homer Vou colocar aqui no modo Spectator Que isso? É o Homer Não, não sou eu não Não Mas 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 Eles vão fazer cirurgia em mim Eles vão fazer cirurgia em mim Mas é seu Ok Não, esse aqui é o Homer Ok Olha Eu vi que tem um negócio em cima aqui da lata de cerveja Mas antes disso Vamos aqui olhar O nosso inventário O baú, no caso, ó Temos aqui algumas comidas E level 7 Deixa eu ler o level 7 Ó Ó Aqui está o Homer Ok O Americano O Amigo Americano Amarelo Ok Ok Salve o Homer Ele precisa de uma alavanca Que você precisa achar o caminho Para ir pra cabeça dele Achando o cérebro dele E pegando isso Alguma coisa Alguma coisa do tipo Você está com a roupa do Homer Eu sou o Homer Eu Não Eu sou o Homer Não Eu que sou Eu que tenho a roupa dele Ok Eu sou o Homer Oi Jack Então vamos fazer assim Você vai utilizar aqui A roupa do Homer Até o fim dessa série Cadê minha camisa? Roubaram minha camisa Ai sua camisa Eu sou o Homer Eu sou o Homer Ok O que é que é pra fazer? Você não precisa achar a alavanca Achei a alavanca Deixa eu puxar Achei fácil. Ok. Tem um pistão. Ah, tem um pistão aí. Abriu? Abriu a passagem aqui, ó. É, rapaz. É mesmo. Ah, a gente tem que ir pro cérebro dele, né? Aham. O cérebro dele, ok. O cérebro do Homer. O maior cérebro no mundo. Ok. Parabéns. Eita, eita. Ai, não. Eu não tenho espada. Eu tenho. Eu bati uma espada. Meu Deus. Tem alguns zumbis vindo pra cá. Meu Deus. O cérebro do Homer só tem zumbi. Meu Deus. Tô com dor de vida. Porque eu tava te batendo. Ai. Vai bater, seu Zé Ruela? Eita, amor. O Jack usou... O Jack usou a sirinha pra bater no Space. Mas, ok. Olha. Entra no modo Expectate. E aqui em cima da Duffy, ó. Tem aqui, eu acho que um guauzinho. Eu não sei pra quê que serve. Speed, é pra começar a voar assim mesmo? É. Era pra você vir daqui de cima. Só que no caso eu fui teleportado e você pegou o efeito. Ai, vê se caí. Caí. Não, o Space é burro. Por que ele não entrou? É porque ele é o Luan, né? Tem o que aí? Tem um bolo escrito DUM. Sério? Entra nela aí pra ver. Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. O que é que tem? Speed. Tem speed dentro? Tem água. Ok. Mas e aí? E aí, beleza? Não. Mas e aí? O que nós mais precisamos fazer... Ô Jack, caso eu esteja lendo errado, lê aqui, ó. Só pra assistir. Pega aqui, ó. Tá bom. Vamos ver. Sai, mano! Todo dia isso, Space. Calma aí, ó. Calma. Deixa eu ler, Jack. Me dá, Space. Ele me entregou pra mim. Eu quero ler. Ô Space, seu Zé Werner. Ai, não. Toma, vai. Muito chato, não pode nem ler os negó... Não, calma. Você é analfabeto. Ai, eu... Ele te matou. Eu não. Tá bom, lê aí. Conseguido. Lê aí. Esse é o Homer. Aham. O americano amarelo, amigo de todos. Aham. Para salvar o Homer, você precisa encontrar uma alavanca que abre a porta pra você ir para o cérebro dele. Aham. Aí você vai ter que clicar no cérebro. Ué, a gente fez tudo. Ah, pegou seu pre-sliplate. Aaaaaaah. O que é um pre-sliplate? É mesmo? Eu, hein? Então, beleza. Level do Homer completo com sucesso. O quê, Space? Me mata. Por quê? Dá um... É, só pra eu recuperar minhas coisas. Ok. Foi o dia que te matou. Deveu. Ai, seu não é speed agora, menino? Não, mas é um prazer matar você. Ok, mas aqui. Level 8. SCP-096. Ah, não. Eu tenho medo desse SCP aí. Ai. Que isso? É um castelinho de areia. Cara, o 096 tava na praia, é isso mesmo? Meu Deus. O 096 tá na praia, velho. Ixi. Ok. Jack, lê aí. Lê aí o livro. Alguém pegou o livro? Lê aí. É, Jack. Lê aí. É isso aqui mesmo, Jack. Lê aí. Legal. Beleza, deixa eu ler aqui. Alguém mostrou pra professor... Dá pra parar de me bater? Tá bom. Ahn... Get Read. Ahn... Tá bom. Acho que a gente vai ter que tirar a água da boca dele. É o que tá dizendo. Usando a esponja. É, já peguei aqui. Hum... E a gente vai ter que colocar o bloco de medicina no pescoço dele. Ahn... Entendi. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser cirurgião também. Ok. Ó, eu tirei aqui um pouco da água. Ahn... Mas ainda falta um pouco mais de água. Aqui ó. Fica no pescoço. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Aqui ó, tem que colocar aqui. Beleza. Speed. O que? Pera aí. O que é isso aqui? Não, é aqui ó. É aqui ó. Não. É aqui ó, onde tem a command block. É, aqui tem um command block e você coloca o bloco aqui. Ok, ok, ok. Então deixa eu pegar esse aqui e colocar... Esse aqui é o coração dele. Vamos colocar o coração dele de volta. É um medicine block isso. Não. É? Não mesmo. É. Então medicine block é o coração, mas... Porque tem peixe aqui e... Abriu... Ó, eu vi que abriu... Já aconteceu alguma coisa? Que? Acabou. Ei, ganhamos. Achei fácil. Como assim? O que é que o Space fez? É, eu não fiz nada. Eu só andei pelo mapa. Ele está mentindo. Morte ao Space. Morte ao Space! Ah! Não! Não, sai! Sai! Relaxa! Ai eu errei. Eita! Eu errei. Eu errei. Além do gajo é vesgo. Ok. Mas galera, então... Esse foi o vídeo. Nós acabamos de fazer a cirurgia. Em três pacientes. Um foi o Herobrine. O outro foi o Homer. E o terceiro foi o SCP-096. Mano, foi muito louco. Então... É isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E... Eu fui! Tchau! 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 Tchau!